E aí galera, beleza? Já tem aqui, desejo bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal OneGar, dessa vez eu tô dando mais um comando block pra vocês aqui, beleza? Bom pessoal, esse comando block vai adicionar o que? Super armas aqui no nosso Minecraft, mano, a versão 1.8 é sensacional, mano, começa a se parar de comando block, não precisa de modos mais não, não precisa de modos mais não, mano, super armas bem legal, tá? O comando vai tá na descrição do vídeo pra vocês poderem pegar e fazer isso no seu Minecraft, tá? Dá uma trollada pra vocês, tá? Primeiramente vocês vão digitar barra give seu nick, comando block, pegar um comandozinho block aqui, tá? Vamos pegar aqui, vamos dar um clique e vocês vão colar aí o comando que eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Bom, colei aqui, vocês podem ver, é gigante, mano. Antes de tudo, galera, eu tô sem esquecer porque minha internet caiu, beleza? Então vai ser bagulho, é lixo, então vamos lá, vamos pegar um botão, mano, pra ficar um insano, tá galera? Vamos pegar um botão, colocou aqui, apertou aqui e já vai começar a gerar aqui a parada do comando block, tá? Vamos sair de perto pra não dar uma lagada. Mano, é sensacional, velho, isso. Esses caras manjam demais, velho, os paranaui. Além de fazer uma parada bem sinistra numa interface, uma estrutura bem louca aí. Bom, depois, aqui tá o nome do criador, tá? Ah, aqui criador, tá? Depois de vocês terem feito isso aqui, vocês vão clicar aqui nessa plaquinha verde e vai vir esses itens pra vocês, tá? Bom, pessoal, esses itens fazem o quê? Bom, esse arco aqui que é o Fireball, ele simplesmente faz isso aqui, peraí, de tudo, eu vou abaixar o sol do meu Minecraft, né? Não, nem sabe, né? Vai dar uma loucura aqui. Pronto, ele atira flechas com fogos de artifício, mano. Se liga nesse, quando ele cai, mano, ó o que ele faz, ó. Simplesmente explode, mano. Mano, é sensacional esse mod, mano. Ó, esse comando, mano. Vamos colocar pra cima. Vem Nimi, vem Nimi, vem Nimi, ó, ó, vem Nimi, tá vindo Nimi, tá vindo Nimi. E, pão, três, e a bala vai na final. E a parada é simplesmente explode. Sensacional, parabéns, mano, aqui pra eles as paradas. Bom, a segunda é essa bota aqui, que é uma bota, mano, super épica, mano. Ela dá saturação, vida instantânea e resistência infinita a gente. E aí tem essas partículas de água que ficam saindo da gente, ó, bem legal, tá? E, mano, ó, isso aqui não mata ninguém, não. Olha, peraí, vamos fazer aqui o quê? Vamos colocar aqui no Game Mode Zero, tá beleza? Bom, Game Mode Zero aqui, vamos, ó, soltar essa flecha e esperar, vem Nimi, vem. Só vem, só vem, vamos me dar um beijo, me dar um beijo, me dar um beijo. Simplesmente explodiu do meu lado e não aconteceu simplesmente nada. Galera, eu não tô mandando isso aqui, não, mano. Esse bagulho é insano, é como se tivesse vida infinita já. É, porque tem vida instantânea. Mano, isso aqui é muito, é muito forever, não foi raio, tá ligado? Deus, o que é isso? Forever, não foi raio. Mas, beleza, né? Bom, galera, agora temos uma parada bem sinistra. Não, se chama do Game Mode, né? Bom, que é uma lula burba, tá? Mano, isso aqui é bem, ó, o Ghost Hell, o que eu acho bem engraçado. Mano, só se liga na animação disso aqui, ó. Ó, ela vai subir. Vai subir, sobe, 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 sobe. E ela simplesmente, caraca, velho, lagu tudo, né? Eu fiquei na frente da parada. Mas, vamos soltar mais um aqui, ó. Ó, simplesmente faz isso aqui, ó. Não sei daqui, né? vou colocar aqui ó ela sobe sobe lá caiu mano faz um negócio com esse lixo no chão e vai um fogo naqueles sabe ó o braço que faz não sei que ela larga essa mãe igreja trava tudo sai aqui mas de boa né beleza essa foi a nossa lula explosiva tá aqui galera é um caraca calma bichão deixa eu falar né eu vou clicando logo é galera é uma parada que tem umas bigorna que coloca no chão e explodem vir umas bigorna se levar alguns mobs do seu lado deixa eu pegar aqui alguns babes vamo pegar galinha aqui não galinha muito fraco um zombi pio vamos aqui encher ele aqui ó e simplesmente vai fazer isso aqui ó ó vamos colocar aqui e simplesmente vai cair bigorna em cima de tudo isso se outro você quer o Genius f8 isso você vai colocando perto aí vai remover nas igoras que você colocou caso você tenha colocado demais e não vai de crender da v Snigerty tá ligada tiver um outro ligar né que eu vou botar no meio aqui então acontece isso e dá pra remover e tal beleza bom pessoal mais um aqui é esse peitoral que esse peitoral ele simplesmente faz o que só fica essas paradinhas de fogo aqui ó ao redor tá ligado essas partículas e não mudei nada só pra isso mesmo não sei porque isso aqui não é uma arma especificamente foda mas beleza né bom galera o próximo é o instant firework tá ligado isso aqui eu coloco no chão é um cachorrinho que tem eu vou expor na mais um bp vocês são minhas vítimas hoje tá eu coloco os móveis os móveis que tiveram do lado de eu colocar esse formato que você faz isso aqui de mata humano ó só ó ó tá ligado velho bota aqui ó você tá na batalha ela responde aqui você tá aqui eu vou pegar o clipe no clipe é um bichinho que ninguém gosta né você tá lá um cheque vão votar isso aqui eu votava 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 votar você tá lá na batalha contra os inscrevação osי no capחamous dangerously outro e agora tenho por último mano bagulho insano que é o que é o u para que é o morcego, mano, que solta bombas, se liga, mano, isso aqui tem um, vamos soltar vários aqui, ó, vamos trollar nossos amigos fazendo isso aqui, ó, você pega, ó, e vai soltando bombas, mano, simplesmente, ó, 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 chegar isso aqui na, numa mansão, lá, numa construção de um amigo seu, que tá, demorou muito você chegar aqui, olha aqui, ó, vem o bonitinho, ele brilha, tá vendo, tá vendo, tá vendo, toma você, toma mais um, toma mais um, e, tchau, 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 Xavrau, 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 o explod, mano, explod isso tudo, então, mais uma mansãozinha bonitinha, cara, tá, e aí você fica voando lá e não dá, não dá, não dá, mano, isso laga demais, velho, esses Comand Box, essa única dificuldade que é, é porque laga muito, né, é mais vivo, mas é legal, tá, mas galera, esse foi o vídeo, o Comando vai estar na descrição do vídeo, tá, se você já deixar, deixa o seu like, Se inscreve no canal, se não for desistir, se quer mais Comando e Blocks, deixa o seu like aí pra Me saber que vocês estão gostando, comenta também Beleza? E é isso galera Valeu, falou e Fã